Salve rapaziada, voltando ai com Assassin's Creed Blackfragm A toa da vela Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa rapidão Vê que tem de bom aqui no mapa Já tivemos nessa ilha É, temos aqui um... Isso aqui é o que hein cara? Não descoberta Rizar gáveas e melanchos Recolher gáveas Mais vela, ator da vela Vê o capitão, este é o chefeiro ali Da ordem senhor Para o ponto Droga errei Arrelar todas as menos mestras Preparai punhos de vela É o carregamento de naufrágio senhor Quanto mais vela puder disse A toda vela Vamos navegar Vamos navegar Canção, canção Capitão Fogo Fogo Música 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 Rochila Tiraone o vento e sai as células Estaciona Vua já volto O capitão, quer nadar N0 Música Tchau, tchau. 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 Uma onça? Era uma onça. Mais uma. Tô pro saco. Tchau. 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 Caramba. Como é que eu pego isso aqui? Meu irmão. Tchau. Peguei mais um. Caralho. Tchau. 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 Tchau.